Oi, gente! Nossa, estou muito cansada, muito cansada, muito cansada. Oi, querida! Tudo bom? Cadê a iluminação? Então, gente, hoje eu vou gravar pra vocês o estado da minha cozinha. Vou olhar pra cá, né? Fica aqui, vou olhar pra cá. O estado da minha cozinha, que tá só misericórdia. Eu acabei de fazer um bolo, que me pediram pra fazer, né? Aí eu fiz, só que, gente, minha cozinha ficou muito suja, muito bagunçada, muito tudo. Então, vou mostrar pra vocês, vou dar um geral, e aí vou mostrar pra vocês a minha organização, como que eu vou fazer pra colocar tudo isso no lugar, tá bom? Se tiver alguma dica, eu também dou pra vocês, tá? Olhem só! Estou corajosa, hein? Mostrar isso aqui no YouTube, meu Deus! Vamos começar daqui, né? Porque ter louça na pinha, na pinha isso, na pia, ter louça na pia, não é vergonhoso, porque todos nós temos, né? Talvez não nesse estado, mas temos. Aí aqui está o fogão, cheio de coisas em cima que meu marido faz e não guarda. O fogão está podre, olha aqui a situação do fogão. A hora que eu levantar vai ser pior. E aqui, onde está a bagunça máxima, máxima, gente, tem panela suja aqui em cima, cheio de purê que eu fiz pra colocar no bolo, fiz um bolo salgado. Tem manteiga, tem lata aqui, não precisa estar aqui, está tudo sujo de batata palha. O chão, olha isso aqui. Está cheio de pão no chão, cheio de coisa. Ali é uma sacola com rebarbinha do pão que tira. Ali foram coisas que sobrou. Gente, está um pânico, está um pânico. Mas, como eu disse pra vocês, vou dar um jeito nisso. E vocês vão me acompanhar. Se você quiser ver como é que eu vou organizar tudo isso, que é uma tarefa quase que impossível, continue assistindo o vídeo. Gente, eu vou começar guardando aqui esse purê que sobrou, que eu fiz pra colocar no bolo. Vou guardar, colocar no potinho. E aí, acho que é melhor começar lavando a louça, né? Vou tirar as coisas que estão aqui na mesa, que estão sujas, colocar na pia pra poder lavar. E aí, nós começaremos por aí, né? O primeiro passo a ser dado. Uhul! O primeiro passo a ser dado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto